Cláudio Rezende em meia polêmica de Gramado, Arena MRV, é um jogo importantíssimo. O San Lourenço que esteve em campo ontem, né, Cláudio? Jogando contra o Boca Juniors, poupou, não poupou, como é que fica essa história? O Paulo Azeredo vai também falar do San Lourenço hoje, mas o Galo é jogo pra vencer ou vencer? É ou não é, Rezendão? Um abraço, boa tarde, chega mais, Cláudio Rezende. Alô, Tiago, um abraço, boa tarde a você, aos nossos comentaristas, ótima semana a todos que acompanham o Rádio Esportes, é Tiago, véspera desse grande jogo, Copa Libertadores, é mata-mata, não tem margem pra erro, o Atlético tem que vencer o jogo, né? Quem vencer avança, empate e leva a decisão para os pênaltis, qualquer empate. Tem muita gente que ainda pergunta, não tem aquele gol qualificado mais, há algum tempo, né, Libertadores. Então, qualquer empate, qualquer vitória pra o lado do Atlético, né? O Atlético classifica se o São Lourenço vencer, classifica também amanhã na arena MRV. Mas o assunto continua sendo gramado, né, Tiago? E agora pela manhã, oficiais da Comebol estiveram fazendo vistoria na arena MRV. A informação que a gente obteve é a seguinte, tudo ok, o jogo mantido pra casa do Galo, possivelmente a Comebol vai aplicar a multa, a multa que nesse caso costuma ser de quinze mil dólares, com gramado ruim. Pra tirar o jogo do estádio, a Comebol, normalmente em caso de residência, por exemplo, se avaliar que esse campo, o gramado hoje tá ruim, ela coloca a multa e aí no próximo compromisso na arena MRV, eles vão fazer uma análise mais criteriosa. Se repetir a situação, aí corre o risco sim de uma mudança de estádio. O que não vai acontecer pra amanhã, o jogo tá confirmadíssimo na arena MRV, expectativa inclusive pra mais de quarenta mil torcedores, é casa cheia pela importância do jogo, a massa atleticana tem um papel importantíssimo. Agora, Tiago, a apuração da Itatiaia. Hoje, reunião no Atlético, bate o martelo para a saída do time, né, do Galo no jogo do sábado. Sábado não terá jogo na arena MRV, o Galo vai pra outro estádio e apuramos que ontem já houve o contato com a direção do Mineirão, com a Minas Arena. Então, tudo indica que hoje ainda o Atlético vai fazer a solicitação a CBF, o prazo tá também se encerrando, né, Tiago? O jogo sábado, pra que haja uma mudança na mesma cidade, você tem esse prazo aí no início da semana, você pode fazer a mudança. Então, pra sábado, Atlético e Fluminense no Mineirão, nove horas da noite, o Atlético pode também, inclusive, confirmar, se caso amanhã, sorteio da Copa do Brasil de Atlético contra um adversário, primeiro jogo em casa, vai ser na semana que vem, no meio da outra semana, aí tudo indica também que o Atlético jogaria no Mineirão. Se o segundo jogo for em casa, se na semana que vem o Atlético for visitante na Copa do Brasil, aí tem mais tempo para a diretoria organizar a questão do gramado da Arena MRV, mas reclamação foi forte, Tiago, pública, né, principalmente o Paulinho, após o jogo, vários jogadores citaram a questão do gramado e a diretoria do Galo resolveu mesmo dar esse tempo para o gramado da Arena MRV e já estão pensando em outras alternativas, né, Tiago? Porque foi trocado sessenta por cento do gramado, não surtiu efeito por enquanto o gramado tava bem ruim no sábado, Tiago. O Alexandre Simões com as declarações dos próprios jogadores, né, o Paulinho, por exemplo, pra quem não acompanhou no fim de semana, deu uma declaração muito forte, né, falando de que o Independência e o Mineirão ajudaria o Atlético mais do que a Arena MRV nesse momento. Ficou insustentável manter o time por lá, ainda que amanhã tem uma partida importante de Libertadores, Simões? Ô Tiago, vou te fazer uma pergunta simples, né? O Paulinho, Scarpa, Bernard, Hulk, Arana, Otávio, são todos jogadores de um alto nível técnico? Altíssimo. Tá. Então, o o time que tem um nível técnico mais elevado, quanto melhor o gramado, é melhor pra ele, concorda comigo? É, pra um jogo, por exemplo, como o do San Lourenço, a tendência de quem se beneficie de um campo ruim é de quem não vai propor o jogo, é muito melhor você marcar, é mais fácil desarmar num campo ruim do que no campo bom. Não é, assisto, ah, é ruim pros dois, não, gente, não é ruim pros dois, é completamente diferente, é completamente diferente, quem tem mais qualidade, quem põe mais o jogo, porque o o futebol é muito intenso, né, Tiago? É, o Cláudio que é o que fica na beirada do campo lá, o torcedor não tem nem noção, né, Cláudio, da intensidade que é o jogo, né? É. E isso. E o primeiro lance, ô Simões, foi uma bola atrasada do meio de campo, já deu, já já quicou numa irregularidade, a gente viu que o gramado tava ruim. Exato. E nessa intensidade de jogo, quanto maior a qualidade do jogador e quanto melhor o gramado, o time mais técnico leva vantagem. Sim. Porque o jogador mais técnico, ele domina a bola melhor, ele mata a bola melhor, ele antevê a jogada, entendeu? Só que o que a gente tem percebido e são declarações de jogadores com muita história no Atlético, Guilherme Arana foi outro dia, agora a a declaração mais forte foi do do Paulinho, né? São jogadores de uma técnica muito apurada, que estão vendo o seu trabalho comprometido, tá? Pelo tipo de piso que eles tão tendo que jogar. Então eu acho que que é uma decisão correta, né? O Atlético tentar acertar o gramado da Arena MRV, até porque Tiago, não faz o menor sentido você investir tanto num time de qualidade, né? E não entregar esse time de extrema qualidade e a gente coloca o Atlético sempre aí como favorito a todos os títulos e eu acho que da Copa do Brasil e da Copa Libertadores tem totais condições de brigar pela taça e e pegar e colocar num gramado que não ofereça condições pra esses craques que você contratou, né? Jogarem da melhor maneira possível, porque repito, campo faz diferença sim, o jogador mais técnico ele tem um ganho quando o gramado em que ele atua é melhor. Ô Edu, pro jogo de amanhã não tem recurso, né? Vai com o que tem. Teria alguma estratégia talvez, não sei, tentar não deixar mudar o sistema, a bola, o Atlético não é um time técnico, então joga com a bola no chão, o Atlético gosta de comandar o jogo, né? Tem tido aí sessenta, setenta por cento de posse de bola, tentar fazer um jogo mais vertical, mudar alguma coisa em função do gramado amanhã? Não, tem uma estratégia que pra mim é infalível, botar gente competente pra cuidar da grama da Arena MRV, porque quem tá cuidando disso nesse momento pra mim tá demonstrando incompetência. Aliás, quem é dono do clube precisa aumentar o nível de cobrança, precisa ser mais taxativo na cobrança, porque o investimento vem do bolso deles e o dinheiro não tá servindo pra isso, tá praticamente rasgando dinheiro, porque troca não adianta nada e quem tá cuidando da do gramado da Arena MRV, quem é responsável, tá demonstrando, tá com a chancela da incompetência, tá lá com carinho de incompetência na testa, porque tudo que faz, nada adianta. Então, pra mim, a solução é colocar gente competente pra cuidar dessa grama e a gente toma muito cuidado, eu não sou especialista nisso, mas a gente toma muito cuidado pra escutar quem é e pelo que eu escutei, a grama que foi colocada dessa vez lá é velha, não iria pegar. É, era a grama do CT, né? Foi difundido, vamos trazer a grama que tá no CT pra colocar aqui. É uma grama velha que não iria pegar e não pegou. O aviso foi dado, não escutaram, fizeram errado e deu errado, não tinha como dar certo. Segundo, pro que acontece na Arena MRV, a questão do sol, e não dá pra mexer no eixo da terra, né? Você não vai mudar o eixo da terra, tá ali e não vai mudar, vai ser aquilo. Se você quer colocar a grama natural, se você compra uma casa com um belo jardim, ou você cuida do jardim, ou ele vai virar um mato. Se você compra uma mansão com uma piscina olímpica, ou você dá manutenção na piscina, ou ela vai virar um brejo. Se você monta um estádio lindo, como a Arena MRV é funcional, e o gramado não pega sol, você precisa trocar constantemente esse gramado, como acontece na Europa. A cada X número de jogos, troca-se o gramado. Mas Panze é muito caro, então não fizesse do jeito que fez. Então não colocasse cobertura no estádio, caiu o sol e se diria com mais naturalidade, mais tempo na grama. Essa é a primeira pergunta, né? Você vai construir uma casa, primeira coisa que você olha com o arquiteto, com quem vai fazer o engenheiro, o sol da manhã e o sol da tarde, onde é? Vou pôr uma piscina por exemplo na casa, que pega sombra o dia inteiro. Você quer na sua casa o sol da manhã ou você quer ver o pôr do sol? Eu quero ver o pôr do sol, então sua casa vai ser virada pra cá. Senão vai ser virada pra lá. Você tem uma piscina, você vai pôr piscina nos fundos onde não bate sol o dia inteiro. Você não vai usar piscina. Então gente, primeiro, colocar gente competente pra cuidar. Segundo, se a solução pra grama natural é trocar cada X jogos, ainda que o investimento tem que ser maior, meu amigo, o seu investimento vai ser maior trocando essa grama ou vai ser maior montando uma equipe muito qualificada e que é prejudicada todos os jogos, que o estilo da grama prejudica o futebol do seu time, dali a pouco vem uma lesão séria num jogador importante do seu time por conta do piso. Então pra mim tá muito claro, é pôr gente competente pra trabalhar lá dentro, é entregar o que os donos do clube esperam e eles precisam aumentar o nível de cobrança também. Pra gramado natural, a solução que eu escutei de especialista é a cada X jogos é preciso trocar o gramado inteiro como acontece na Europa. Se for um investimento alto, faça um investimento ou então coloque a grama sintética que também demanda investimento alto. Um detalhe sobre esse posicionamento do estádio, né? Foi mais uma daquelas imposições da prefeitura, né? Pra ajustar o estádio dentro das demandas necessárias da da prefeitura de Belo Horizonte à época. É, tinha que ter um solo permeável, né? Não podia ser a grama sintética por causa das contrapartidas ambientais, então teve que ser a grama natural. Não, e e cê sabe que aqui tem um um discurso muitas vezes, a grama de inverno. É. Tem, é, ô gente, o inverno aqui é quinze graus, treze graus. Inverno eu peguei semana passada. Pô, o gramado tava ruim da bomboneira? Do São Lourenço, maravilhoso. Ó, dez graus, cinco graus. Às vezes temperatura negativa em Buenos Aires. E tô falando de Buenos Aires, hein? Que não é supra-assumo de tecnologia. Inglaterra nem bate sol. Imagina na Europa que sobe. Manchester. Uma semana sem sol. Noventa por cento dos dias chovendo. Palavra armada impecável. Tiago, e sabe o que que eu acho assim, que também é uma é uma situação que que precisa ser colocada na na balança e na conta, né? Por quê? Arena MRV pegou, né? Tinham quase quarenta mil pessoas lá sábado, né, Cláudio? Sim, trinta e seis. Contra o Cuiabá. Exato. Né? Um jogo contra o vinte. Agora vai ter mais de quarenta. Não, cê imagina o que a Arena MRV vai gerar comercialmente nesse jogo contra o São Lourenço. Porque lá é tudo do estádio, né? É tudo do clube. Vai ser uma baita arrecadação. A cerveja, o refrigerante, o tropeira, a comida, o sanduíche, e aí se tem que sair, né? Um jogo contra o Fluminense. Pode ser a ida da das quartas da Copa do Brasil. Pode ser um clássico contra um Flamengo, contra um Corinthians. Essa questão comercial, tá? Nesse jogo contra o Fluminense um sábado à noite. O Galo classificando amanhã, eu acredito que vai se classificar, isso dá a torcida, né? Um gás pra esse jogo sábado à noite, né? Aí você pode ter a ida das quartas da Copa do Brasil, ainda vai sortear amanhã, né? O Galo pode jogar também em Belo Horizonte. Isso aí, isso aí, ser somando, são milhões e milhões reais de arrecadação comercial, com estacionamento, com 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 bar, com 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 tudo. E que não terá no próximo sábado, porque o Atlético, segundo o Cláudio Rezende, acaba de informar, vai jogar no Mineirão. Pois é, então é essa, essa conta também, né? Que que a gente precisa, que a gente precisa fazer. Agora, é é uma situação que eu me recordo que desde a obra, né? Existia a possibilidade de gramado sintético, não existia, Cláudio? Desde a construção do estádio. Sim, sim. O Atlético tinha a opção de colocar o gramado sintético, até pela questão de ser uma arena multiuso e de ser moderna pela entrada de caminhão, no campo, esse negócio todo. E a coisa não andou por causa da contrapartida ambiental que exigiu que o gramado fosse permeável, fosse um gramado natural, né? Como contrapartida. Mas de toda forma, é uma urgência pro Atlético resolver essa questão pra já pensar, né? Na temporada que vem. Que a temporada que vem, a coisa já esteja bem resolvida, porque eu, eu particularmente acho que faz muita diferença. Você, é, é, você jogar na arena MRV constantemente quando você vai pro Mineirão, por mais que seja também a casa do Atlético, mas é diferente, né? As referências, o cara já tem todas elas na arena MRV. E ninguém tá justificando o mau desempenho do Atlético com grama, vamos deixar isso claro, né? Não pode servir de bengala. O Flamengo veio aqui, ganhou do Atlético, o Palmeiras veio aqui, ganhou do Atlético, o Atlético gol do Corinthians, do Vasco, do Penharol, meteu três no Cruzeiro, nesse gramado aí. Não é o resultado, não é quem ganha e quem perde, porque o Cruzeiro foi na arena MRV e reclamou do gramado, o Flamengo reclamou do gramado, o Palmeiras, o Cuiabá, o Lucas Vieira reclamou, os jogadores do Atlético estão reclamando. É claro que o Atlético vai vencer, é claro que o Atlético vai perder, mas o gramado continua ruim pra todo mundo. Então vão tirar o Antônio, né? Vão tirar a viseira, vão ampliar o pensamento, não é resultado, é todo mundo reclamando de um gramado que tá ruim pra todos. Boa, Edu Panze, opinião pra você no Rádio Esportes, meio-dia e dezenove, vamos falar do adversário, o São Lourenço, amanhã, o São Lourenço, tá noite é não, amanhã não, São Lourenço, você quer vender móveis pelas redes sociais sem ter estoque? Distribuidora de móveis, Sofás das Gerais, entrega rapidinho com preço excelente, conheça a distribuidora de móveis, Sofás das Gerais, cê pode chamar agora o WhatsApp, trinta e dois nove nove oito quatro um nove mil, trinta e dois nove nove oito quatro um nove mil e o São Lourenço, que jogou ontem com o Boca, como é que ficou essa parada, hein? Bom dia, aliás, boa tarde, meio-dia e vinte, Paula Zeredo. Tudo bem, Tiago, boa tarde pra você que interligaram com a gente aqui no Rádio Esportes, pois é, teve o clássico ontem, né? No La Bombonera, foi três a dois de virada para o Boca, São Lourenço saiu reclamando bastante, o Romagnoli de um penal que não foi marcado e eu vi o lance, foi um penal claríssimo, eh, que não marcaram para o São Lourenço. Enfim, o time foi misto, apenas três titulares atuaram em relação ao time que começou contra o Atlético semana passada, o goleiro Altamirano, também o lateral esquerdo Baez e o meio campista, o Tripício, que jogou também neste jogo contra o Boca Juniors. O restante, todo o time reserva, o São Lourenço chega hoje por volta de quatro horas da tarde em Belo Horizonte, vai já pra concentração direto pro hotel, não vai ter aquele eh conhecimento, né? Porque não jogou aqui ainda, né? Nem reconhecimento, né? Não vai conhecer a Arena MRV, o gramado, mas acompanhei também pela imprensa argentina, matéria lá também, tá? Do gramado atlético, há uma preocupação por parte dos argentinos em relação ao piso da Arena MRV e o time totalmente concentrado e apostando suas fichas na Copa Libertadores. Desde semana passada, a gente já vem informando aqui na Itatiai, vem muito mal no campeonato argentino, por isso, todas as fichas apostando na Libertadores. O provável é o San Lourenço com Altamirano, Arias, Lujan, Gaston Campi e Elias Baez, Nicolás Tripicho, Remédio e Irala na frente, o Leguizamon, o Coedio e o Riali, esse Riali deu trabalho pra caramba pra defesa do Atlético na Argentina, viu, Tiago? Mas amanhã não, viu, Riali? Amanhã não, São Lourenço, eu sou mais galo, tô botando fé na classificação do galão da massa, viu, Rezende? É, e você ontem, né, Tiago? Esteve com o Arana lá na Stock Car, levou a família lá pra conhecer, né, Tiago? Menino dele gosta, né? O Arana, né? É, o Arana. Eu tava trabalhando, não levei família, não. Não, tô falando, o Arana levou a família dele. O menininho gostou lá do carro. É. Filho dele, filho do Arana. Foi aos boxe e tudo mais. Foi aos boxe, tudo mais, e aí o Arana, vamos trazer aqui no Rádio Esportes, você perguntou pra ele, né, Tiago, sobre expectativa de convocação, porque vem aí mais jogos de eliminatórias pela seleção brasileira, e também desse jogo de amanhã, vamos acompanhar o Arana. Ah, ansiedade sempre, quando se trata de de seleção, representar o nosso país, é, mas tô ansioso mesmo, é terça-feira, né, o jogo do ano, uma decisão dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, e aí a gente tem que vencer. Boa sorte na terça-feira, boa sorte, se Deus quiser, com a convocação também, aproveita o dia. Obrigado, obrigado, valeu, pessoal mineiro aí, tão muito feliz aqui, aqui é, tem uma casa aqui agora, dois filhos mineiros, tanto eu quanto a minha mulher vivem muito bem aqui. Tá aí, então, o Guilherme Arana, que descansou no fim de semana, né, Tiago? Não jogou contra o Cuiabá, ficou apenas com opção no banco de reservas. pagucação no banco de elezenia, gente. Obrigado.